Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Normalmente o pessoal tem me perguntado, aí Walter, qual é o tipo de peixe que eu posso colocar no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água? Então na realidade você pode colocar aí qualquer tipo de peixe, tá? Só que você vai ter que aprender sobre o manejo do peixe que você quer criar, porque os peixes não tem todos o mesmo costume, são peixes, eles são diferentes, cada espécie são diferenciadas. Eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo, né? Eu quero que vocês olhem por exemplo aqui, pessoal, esses meus alevinos que estão aqui nesta caixa, acho que dá para vocês verem direitinho, tá? Vocês percebem que eles praticamente não ficam no fundo da caixa, tá? Eles ficam mais pelo meio, tá? Mais pela superfície da caixa também, né? Eles usam praticamente toda a caixa. Inclusive você vê alimentos lá no fundo também, que vou ter que tirar, né? Essa alimentação ela fica no fundo, que são um excesso, né? Porque eu coloco aqui, ó, aqui eu coloco um joelho, né? Quando eu ponho um joelho ali, tá? Aí a água ela começa a circular tudo aqui e a sujeira passa pelo suspiro e vão para o decantador, né? Eu deixo nesta posição aqui, ó, só à noite, tá? À noite eu tiro a circulação para não estressar os peixes. Mas então vocês reparem, pessoal, aqui, ó, que interessante, tá? Esses aqui são os meus alevinos, tá? De lambari, e vocês vejam que eles usam toda a caixa, né? Já eu tenho aqui nessa outra caixa aqui, né? Nessa outra caixa aqui eu tenho tambaqui, tá? Olha vocês, se vocês veem tambaqui, tá? Pelo meio da caixa, tá? Dá uma olhadinha vocês bem aqui, ó, pela caixa, vocês não veem, tá? Peixe nenhum por aqui, tá? Você vai encontrar os tambaqui tudo no fundo, tá? No fundo da caixa. Olha que interessante. Então cada peixe, cada espécie, ela tem um costume, tá? Costume de alimentação, costume de tratamento, tá? E tudo, você tem que fazer o seguinte, você vai criar o peixe, entra no Google, né? Pesquisa, estuda direitinho, para você saber como lidar com os peixes que você tem, né? Então esse aqui, ó, tambaqui, fundo da caixa, tá? Eles quase não comem muito pela superfície, tá? Eu coloquei a ração aqui, eles quase não comeram. Mas quando a ração chega no fundo, aí eles também comem, tá? A tal ponto que se você for olhar bem, né? Aqui, ó, a minha caixa, ela não tem quase sujeira no fundo. Porque eles limpam tudinho, tá? Também aqui, né? Então, olha que bonito aí, ó. Né? Esse peixinho bacana. Então cada espécie, ela tem um tipo de manejo. Então você vai colocar seus peixes no seu sistema, então você não deve se esquecer disso, tá? Estudar técnicas de alimentação, tá? Como tratar, como cuidar. E aí depois você vai ter um resultado maravilhoso, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho duas espécies, né? Que é a lambaria e o tambaqui. E o tratamento deles são bem diferentes um do outro. Um no fundo da caixa e o outro, olha, como é que fica aí, ó. Usa a caixa d'água inteira. Grande abraço. Se você não se inscreveu aí, pessoal, se inscreve, olha, não deixa de dar seu like aí não, tá? Grande abraço.